Eu sou vagabundo sem dama, prefiro levar a vida assim Tá sempre rodeado por cinco pirães, o bolso estufado de mim E é nóis que pratica a ilusão, só não vai se apegar que é caô As bandida que provou do mel, agora quer romance Até chama de amor, sou garoto ousado sem limite Sou do tipo daquele superdito, o progresso é meto Lamento é inveja, porque leva vida no sorriso Vem pegar, vem se apegar, os cachorro iludiu o coração Nos pirães, sou eu que te faço alucinar E pós mercenária, faz chuva de grana Sou eu que te faço alucinar E pós mercenária, faz chuva de grana Então vai, então vai, então vai, então vai, investe na putaria E tu chama todas as suas amigas E fala pras amigas das suas amigas Chama mais amiga pra um dia É dinheiro que vai, é dinheiro que vem É cachorra que vem, é cachorra que vai Quanto mais tenho, mais eu tô querendo Cachorra, dinheiro e muito mais Quanto mais eu tenho, mais eu tô querendo Cachorra, dinheiro e muito mais Quanto mais eu tenho, mais eu tô querendo Cachorra, dinheiro e muito mais Cachorra, dinheiro e muito mais É por nós, é por nós que elas tá apaixonada Chama as gata, ousadia vai fluir Já que tá perfeito, mas que favorável Elas quer viver tudo que eu já vivi Nós é malandro, malandriado Do tipo aqueles que elas querem ter do lado Elas caem na lábia do vigário Os balote de cem, claro que eu exalto É por nós que elas tá apaixonada Chama as gata, pa hoje a fluir Já que tá perfeito, mas que favorável Elas quer viver tudo que eu já vivi Nós é malandro, malandriado Do tipo aqueles que elas querem ter do lado Elas caem na lábia do vigário Os balote de cem, nós já joga pro alto Eu sou vagabundo sem dama Prefiro levar a vida sem Tá sempre rodeado com esse copirão Em幼so estufado de ding-ding É nós que pratica a ilusão Só não vai se apegar, que é caô A bandida que provou do mel Agora quer romança Até chama lá moça, o garoto pôsado Sem limite Sou do tipo daquele superсть O progresso é meto, lamento, a inveja Pro tipo levar a vida no sorriso Vem pegar, vem se apegar, os cachorro iludiu o coração nas piranhas Sou eu que te faço alucinar, e pós mercenária faz chuva de grana Sou eu que te faço alucinar, e pós mercenária faz chuva de grana Então vai, então vai, então vai, então vai, então vai, investe na putaria E tu chama todas as suas amigas, e fala pra as amigas das suas amigas Chama mais amiga pra hoje, é dinheiro que vai, é dinheiro que vem É cachorra que vem, é cachorra que vai, quanto mais tenho mais eu tô querendo Cachorra dinheiro e muito mais, quanto mais eu tenho mais eu tô querendo Cachorra dinheiro e muito mais, quanto mais eu tenho mais eu tô querendo Cachorra dinheiro e muito mais, cachorra dinheiro e muito mais É por nós, é por nós que elas tá apaixonada, chama as gata hoje a dia vai fluir Já que tá perfeito, mas que favorável, elas querem viver tudo que eu já vivi Nós é malandro, malandriado do tipo aqueles que elas querem ter do lado Elas caem na lábia do vigário, os balote de cem claro que eu exalto É por nós que elas tá apaixonada, chama as gata pra hoje a fluir Já que tá perfeito, mas que favorável, elas querem viver tudo que eu já vivi Nós é malandro, malandriado do tipo aqueles que elas querem ter do lado Elas caem na lábia do vigário, os balote de cem nós já joga pro ar No parose de cem nós já joga pro ar Toi, toi, toi de malandro